Pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez, professor Marcos Vinícius, professor de judô da Fergiancese, do projeto Talento Citatão. Vamos para mais uma aula em casa, tá? Mais uma vez, vamos utilizar a faixa e o nosso companheiro que já montamos. Vamos começar para o aquecimento pulando corda, tá? Só que na corda, quem tiver corda pode usar, quem não tiver pode usar a própria faixa. Aproveitem para que a corda é um excelente exercício. E podem fazer isso aqui até vocês cansarem, até errar bastante vezes. Tá bom? Ainda com a faixa, vamos colocar uma distançazinha entre elas, tá? E vamos fazer esse deslocamento aqui, de coordenação lateral. Pode fazer três de dez também, de dez chegadas para um lado, depois dez chegadas para o outro. Tá certo? Pode manter a faixa no chão. Os pés vão permanecer fixos no chão, tá? E o joelho sem dobrar. Vamos avançar a mão assim, ó. Três vezes também, três saias de dez, tá bom? Lembrando de não dobrar o joelho. Pega o nosso companheiro, cumprimenta. E hoje vamos fazer haragoshi, varrida com quadril. Cumprimenta. Mão da manga, mão da gola. Faz a passada, vira. E ó, pode levantar um pouquinho a perna, tá bom? Vinte vezes para um lado, depois a esquerda, vinte vezes para o outro lado, vem, cumprimenta. E é isso. Forte abraço.